Compre sua faixa na OLX, é esse que tá rolando aí agora. Meu nome é Lael Rodrigues e eu tô aqui pra gerar mais um conteúdo de Jiu-Jitsu pra vocês. Muito bem, recentemente saímos aí na mídia, todo mundo ficou sabendo, repercutiu bastante na comunidade do Jiu-Jitsu, que um professor está vendendo faixa online. Poxa vida, né? Em 2020, em plena quarentena, quando a gente acha que a gente não tinha mais como se insupreender, acontece um negócio desse. Lógico que é um absurdo, eu não vou falar muito pra não dar ibope, quem viu, viu, quem não viu, enfim, paciência, eu não acho que ele vai ficar mostrando o rosto do professor, falando o nome dele pra dar ibope, pra maluco, pra dar palco pra maluco dançar, eu não acho que é o correto. O que eu acho que a gente tem que observar nessa situação, o que eu aprendi pelo menos com isso, é que tem sido cada vez mais difícil picaretar no Jiu-Jitsu. Vamos pensar o seguinte, picareta a gente tem em todo lugar. Tem gente que não presta na política, na igreja, na religião, o síndico que desvia dinheiro, bom, tem picareta em todo lugar. No Jiu-Jitsu, também, infelizmente, não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Era muito comum, há um tempo atrás, principalmente, em cidades menores, professores que amarravam a faixa preta nas... professores, né? Pessoas que amarravam a faixa preta na cintura, se diziam professores e davam aula sem ter nenhum conhecimento. E a gente não tem ainda, nós não temos ainda, em 2020, uma espécie de controle de quem realmente é faixa preta ou quem não é. E é uma coisa legal que a gente vê na comunidade do Jiu-Jitsu, é que as pessoas, elas se cobram muito na comunidade do Jiu-Jitsu. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Quem está gerando conteúdo aqui na internet sabe como as pessoas sempre questionam, né? Se é bom mesmo, se é faixa preta mesmo. Isso é um sinal de que as pessoas do Jiu-Jitsu têm um respeito pela sua própria arte. Lógico que sempre vai ter gente aí que se engana, infelizmente, principalmente quem mora em regiões mais afastadas, em cidades pequenas, porque é difícil, né? Você está afastado, é muito difícil você saber o que é, o que não é. Quando você mora numa cidade maior, é o caso aqui de São Paulo, é muito difícil um professor conseguir picaretar em São Paulo. Eu moro numa região onde tem vários professores de Jiu-Jitsu, todo mundo se conhece. E se surgir um cara do nada aqui, que a gente nunca viu com a faixa preta, a gente vai pelo menos procurar saber. A gente não vai lá bater no cara, agredir, mas a gente vai procurar saber a história. E é muito difícil você pegar uma faixa preta hoje do nada. Você é faixa preta de quem? Você treinou onde? Treinou com quem? Todo mundo se conhece no Jiu-Jitsu. E graduação online sempre dá o que falar. E o argumento desse professor é que ele não está fazendo nada demais. Ele ainda acha que está certo. Mas as pessoas do Jiu-Jitsu, as pessoas que treinam e têm respeito pela arte marcial, se posicionaram contrárias e foram lá e falaram assim, cara, você está fazendo errado. E é bom a gente falar aqui, usar esse meio de comunicação para mostrar. Se você mora num lugar afastado, você é faixa azul, faixa roxa, você é faixa branca, está querendo trocar de faixa, não exige esse negócio de graduação online no Jiu-Jitsu. Pelo menos ainda não. Tem muitos serviços online, principalmente agora na quarentena, aí na internet, para você consumir. Você pode pedir comida em casa, você pode fazer compras em casa, mas treinar Jiu-Jitsu, por enquanto, ainda é no tatame com o seu professor. Talvez a gente evolua e consiga ir com hologramas no futuro, a gente nunca sabe. Mas agora, agora, é só ao vivo, é só ali. Então foi algo realmente muito estranho que aconteceu. Eu quero saber o que vocês pensam disso. Eu não acho que é certo a gente ir agredir o cara, enfim, ameaçar. Não é o correto, mas a gente tem que se posicionar. A gente não pode aceitar isso. Então existem outras formas de você combater a pilantragem. E uma delas é essa aqui. Falar, gente, não exige esse negócio de vender faixa pelo OLX. Você não tem como comprar a sua graduação. E aí a gente pode entrar numa outra discussão, se você paga ou não pela graduação. Se você... Enfim, várias outras coisas que são discussões muito mais profundas. A gente pode falar sobre isso aqui. Depende muito se vocês estão afim de discutir sobre. É um assunto que é interminável. Mas o que eu acho bacana e o que eu tiro desse momento, desse acontecimento agora na última semana. Nós, a comunidade do Jiu Jitsu, estamos aprendendo a levar cada vez mais o nosso esporte a sério. Isso é muito bacana. É muito legal de ver. Você vê as academias aí procurando oferecer cursos para os seus professores. Para que eles cheguem na faixa preta com mais estrutura. Eu passei por esse processo. Achei sensacional. E é algo que está se estruturando para outras equipes também. E comprar pela OLX é sacanagem, né? E não era barato não, hein? Não era barato não. E tinha gente procurando. Porque a graduação é um termo do Jiu Jitsu. É um tema do Jiu Jitsu. Que as pessoas sempre estão ali preocupadas. Todo mundo se preocupa com a graduação. Até chegar a faixa preta. Ou às vezes... É... Chegou ali na faixa marrom, a pessoa desencana. Mas quem é faixa branca, azul, está doido para ir lá para frente. E acabam achando que é correto isso. E não é. Não se engane. Porque lá na frente, você com a faixa preta na cintura, você não vai conseguir nem se enganar. Você vai realmente saber que você não é um faixa preta. Já aconteceu vários e vários vídeos aí na internet de pessoas passando por situações ridículas, né? De ter que tirar a faixa preta na frente dos outros e às vezes até sendo agredidos. Graças a Deus isso tem se diminuído. A gente não vê mais ninguém chegando com a faixa preta de alegre na academia. Porque as pessoas estão vendo como isso daí tem que ser levado a sério. Lógico que é um processo onde vai envolver a federação, vai envolver as academias. Mas quem já é faixa preta, na mudança de como lidar com essa graduação. Mas eu creio que a gente está num caminho bem favorável para ter uma padronização e uma forma de fiscalizar melhor. Com a evolução da internet, tudo isso. E cada vez mais os faixas pretas estão se espalhando pelo mundo, né? Não estão ficando concentrados no lugar. Então quem mora em lugares mais distantes estão recebendo aí faixas pretas realmente de verdade. As pessoas que têm metodologia, que estudaram, enfim. E a gente só tem a crescer com isso. Esse é o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui na Jiu-Jitsu TV. Lembrando que sempre que eu posto vídeo, tem vídeo. Tem vídeo todo dia que eu posto. Na verdade, durante a quarentena eu estou postando bastante. Não sei como é que vai ficar para o futuro, mas... Aqui tem muito conteúdo de Jiu-Jitsu, tanto em vídeo quanto em podcast. Então se você quer falar sobre Jiu-Jitsu, você que gosta de Jiu-Jitsu, você chegou no lugar certo. Tamo junto. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.